Fala, gurias! Aqui é a Ana Guerin do Insta Vagina Sem Neura e hoje eu tô aqui pra te ensinar o princípio, a base pra prática do pompoarismo. Não sei se tu sabe, mas eu sou fisioterapeuta pélvica especializada em disfunções sexuais femininas e muitas mulheres me procuram justamente pra melhorar queixas relacionadas ao orgasmo, lubrificação, satisfação, perceber melhor o vai e vem e eliminar os platos vaginais, aqueles barulhos de pum que acontecem durante a relação. E quando a mulher vai pro Google, dá uma pesquisada no que ela pode fazer pra ter mais satisfação, já encontra de cara a prática do pompoarismo. Só que muito do que a gente ouve relacionado ao pompoarismo, tá relacionado com massagear o pau, satisfazer o parceiro, aprenda as manobras de ordenhar, chupitar, estrangular, travar, torcer. Só que o pompoarismo, ele vai muito além disso. O pompoarismo, praticado pelo menos três vezes por semana, ele garante tanto mais prazer pra ti, como também muito mais saúde íntima relacionado ao controle de urina, de pum, de fezes e evitar o prolapso, que é a queda de bexiga, do útero, que acontece com uma certa frequência, principalmente nas mulheres que já tiveram múltiplas gestações. E também o gran finale pra mim é realmente introduzir durante a relação pra satisfazer o parceiro. Então, muitas mulheres, quando me procuram, até às vezes por causa da perda urinária, falam assim, Ah, eu quero fazer exercícios, mas eu não quero aquela coisa de pompoarismo, porque eu não quero essa coisa de satisfazer o parceiro. Calma lá, a base é a mesma pra todo mundo. Os massageamentos, as manobras do pompoarismo, é algo, inclusive, mais avançado. Então, a base, que é iniciar nos exercícios com calma, criar disciplina, esse é o mais importante agora. Então, gurias, muitas ficam com dúvidas. Afinal, será que eu tô ativando a musculatura certa? Porque o seguinte, muito do que se ouve na internet diz o seguinte, Ah, contrai a vagina, mas não contrai anos. Contrai vagina, mas não contrai anos. Será que isso é possível? Não, é completamente impossível. Aqui eu vou colocar uma imagem pra vocês terem uma noção, porque a musculatura, ela vai desde o pubis, o ossinho que a gente tem aqui na frente, e também ele vai até ali atrás, no ossinho que a gente tem aqui atrás, no cóccix. Então, não é à toa que essa musculatura é chamada de assoalho pélvico, é porque realmente ela faz o fechamento, o fundo de toda a nossa pélvica. Então, no momento que a gente tá fazendo o exercício, a gente tá ativando ao mesmo tempo a região do clitóris, a região da uretra, a região do canal vaginal, o períneo e também a região do ânus. Só que a questão é que 30% das mulheres não sabem contrair essa região. Tentam, mas daí acaba mexendo o ombro, acaba mexendo o glúteo, o meio da coxa e ficam perdidas. Será que é isso mesmo? Será que eu tô ativando o ponto certo? Então, em primeiro lugar, eu quero ensinar pra vocês um teste prático, que inclusive tu pode ir agora pro banheiro, se tu tiver, com uma vontadezinha de fazer xixi e continuar me ouvindo enquanto tu faz o teste. Pra gente ter percepção, pra ter certeza que a gente está ativando o ponto certo, tem um teste que é o teste do xixi. Então, tu vai fazer o seguinte, esse teste é muito importante tu fazer pra ter certeza que tu tá fazendo, ativando o ponto certo. Tu vai sentar no vaso, vai começar a fazer o xixi, vai soltar um pouquinho do xixi e vai trancar o xixi no meio. E aí tu vai esperar pelo menos um, dois, três, quatro, cinco segundos. Conseguiu segurar bem? Trancou o fluxo urinário na hora? Porque o que precisa acontecer é trancar exatamente no momento que tu fez a contração. Algumas mulheres vão perceber que continua dando uma gotejada ou só reduziu o fluxo, deu uma afinada naquele fluxo, mas às vezes não trancou ou às vezes deu a contraída. Mas aí quando percebeu, a urina já começa a escorrer de novo porque não tem resistência pra segurar essa uretra bem fechada. Então no momento que a gente faz esse teste, lembrando que é um teste, não é um exercício, a gente não faz diariamente, a gente não faz toda vez que vai fazer xixi, porque isso não é um exercício, não é assim que a gente vai praticar. Mas sim, ele é um teste muito importante, inclusive pra perceber a tua evolução na prática. Porque se no começo pra ti é difícil, aquele xixi continua escorrendo, aí tu vai perceber lá com 15 dias, com 40 dias, com 60 dias, uma grande diferença nesse controle urinário, principalmente pra quem já está mais enfraquecida. Conseguiu trancar o xixi? Ponto. Passou no teste e aí tu pode já começar com a prática. Não conseguiu estancar o xixi? Parece que até às vezes empurrou o xixi mais rápido. Eita, isso aí já é sinal de alerta. Mas se tu por acaso percebeu que o xixi saiu com mais intensidade no momento que tu fez a contração, significa que tu ativou o abdômen em vez de estar ativando a musculatura do assoalho pélvico, que é um erro super comum na mulherada aí que começa com a prática do pompoarismo. Então lembra que os glúteos ficam parados, a gente não mexe glúteo. E o ideal no começo é que a gente comece os exercícios deitada. Porque deitada a gente consegue aliviar a contração ali do glúteo, do abdômen. Inclusive tu pode deitar de lado com a perna estendida, a perna dobrada, as pernas em borboleta. Do jeito que ficar mais confortável pra ti. E aí, quando tu deitar, tu pode colocar uma mão ali na região da vulva e começar com algumas contrações. Então tu coloca a mão aqui pra sentir se tu tá conseguindo movimentar aqui por fora. Porque a gente movimenta a região principalmente aqui do períneo. E também tu vai sentir dentro do canal. Se tu quiser, tu pode inclusive colocar o dentro do canal. Na verdade é o mais recomendado pra tu perceber se tem movimentação das paredes laterais e também da parede de baixo. Porque as paredes laterais, tu precisa sentir que elas estão apertando. E a parede de baixo, tu tem que sentir que ela tá subindo, tá elevando. E isso é muito importante, curia. Só apertar não adianta. Porque muitas mulheres só apertam. Colocam lá o dedo e daí percebem que só as paredes laterais às vezes estão movimentando. A de baixo não movimenta. E é o mais importante de tudo ainda é a elevação. Por isso que quando eu mando vocês fazerem a contração, eu falo contrai. Porque tu aperta e suga. Aperta e suga. E essa é a percepção que tu vai ter que ter agora já na primeira semana, na segunda semana, conforme tu for evoluindo. Então, pra início, pra quem nunca praticou, o que a gente vai fazer? A gente vai começar aos poucos, igual começar a academia. Eu sei que às vezes a gente vai pra academia, acha que vai dar conta de fazer 30 agachamentos, 250 abdominal, 20 bíceps e dois dias depois tá lá cheia de dor no corpo. Por quê? Porque na hora pareceu fácil. Mas o músculo, ele tava desacostumado com esse exercício. Por isso que a minha dica pra ti, que não tem nenhuma orientação, não passou por uma fisioterapeuta pélvica, não tem maiores instruções, é fazer agora. Pelo menos no primeiro dia. Deita, coloca a mão aqui por cima da vulva, pode ser de roupa mesmo, não precisa estar nua, mas se colocar o dedo melhor. E aí, faz uma contração, como se quiser segurar o xixi, relaxe. Contrai o xixi, relaxe. Três. Quatro. Cinco. Tu pode, inclusive, fazer comigo agora. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí tu pega, relaxa, cerca de 40 segundos a um minuto. Nesse intervalo, gurias, eu quero já dar uma dica pra vocês. Não precisa começar com acessório. Porque eu sei que muitas de vocês colocam esse empecilho, não tem acessório ainda. Como é que eu vou começar a prática de pomparismo? Tu não precisa deles. Sim, a gente tem acessórios incríveis, como o Benhuac, que serve pra quem é mais alargada. Não percebe bem as contrações. Inclusive, a gente nem usa ele durante a prática. A gente usa ele antes da prática. Quem é aluna dos meus programas, inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu ensino, demonstrado em mulheres reais, em vaginas reais, como colocar o acessório, como fazer o exercício. Mas a gente tem o Benhuá, pra quem se sente mais alargada. A gente tem o Vagifit, que é o melhor acessório da prática, porque só essa partezinha entra no canal. E quando a gente faz a contração, a anteninha se movimenta. Então, tipo, contraí, relaxei, contraí, relaxei, contraí, relaxei. Consegue observar se realmente tá conseguindo fazer a movimentação. E essa base tem peso, igual um cone vaginal. Então, ele substitui o cone vaginal, porque ele tem esse pezinho pra fazer o fortalecimento. E de bônus, ele tem a anteninha pra mostrar se a movimentação tá sendo feita da forma correta. Descansou? Vamos pra segunda série. Contrai forte, solta bem. Dois, três, respira. Quatro, cinco, respira. Ele distensiona o corpo. Seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa, descansa. Temos também um acessório muito vendido na Sex Shops, que é o colar tailandês. Curias, isso aqui tu pode jogar fora. Se tu já comprou pra prática de pompoarismo, ele não funciona pra absolutamente nada. Isso aqui é mais fetiche, tipo, coloquei todas as bolinhas dentro e vou tirar lá pra fazer uma brincadeira, uma mágica lá com o boy. Botei tudo, tirei tudo. É pra esse tipo de coisa, mas pra fortalecimento ele não adianta. Pra mim, o melhor acessório, mais universal que a gente pode usar durante gestação, com perda urinária, pra quem quer treinar manobra de pompoarismo, imagina. Depois, futuramente, tu quiser treinar as manobras, tipo, de ordenhar, de chupitar. Todas as manobras tu consegue visualizar pela movimentação da antena, se tu tá conseguindo fazer a sequência adequada. Descansamos e vamos pra mais uma série. Contrai forte, solta bem. Dois, respira. Três. Quatro. Cinco, respira. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxou, descansou. Por hoje, tá pago. Se pra ti tá muito fácil, ridículo de fácil, tem uma playlist aqui somente de pompoarismo, aonde, inclusive, tem sequências mais completas, todas preparatórias ou nível mais iniciante, e todos os treinos de nível intermediário, avançado, super avançado e manobras do pompoarismo, elas estão dentro do programa de pompoarismo, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que o Vagifit, se tu por acaso não quiser um curso de pompoarismo, tirar tuas dúvidas diretamente comigo, ver toda uma sequência, aprender manobras do pompoar, tu pode começar pelo Vagifit, porque o Vagifit, ele acompanha videoaulas. Então ele tem toda uma sequência pra te mostrar toda a base, onde fica a musculatura, contraindicações e tal, e além disso ele acompanha o exercício do nível preparatório, iniciante e intermediário. Então ele é o melhor acessório pra iniciar com a prática do pompoarismo. Amanhã, volta aqui, faz de novo essa sequência, e se por acaso ficou muito fácil, lembra que a gente tem uma playlist com mais exercícios, mas pode ter certeza, começa aos pouquinhos, que é o mais seguro, e faz o teste de xixi, porque ele é extremamente importante pra gente ter certeza que tu tá ativando a musculatura certa. Te espero no próximo vídeo, um beijo e até a próxima!